Em 1963, estreia-se no Teatro ABC, pela mão do empresário José Miguel, na peça Vamos à Festa. Mas será em Gente Nova em Biquíni que começa a chamar a atenção. Em 1966, recebe o Prémio de Imprensa para Melhor Atriz de Teatro Ligeiro. Assume o papel de cabeça de cartaz em Chapéu Alto. Embora com incursões noutros géneros, é na revista que se impõe. Em 1987, despede-se da revista, por motivos de saúde, com Cá Estão Eles.